E a gente segue conversando com o Tomás Giroto, que é educador ambiental. A gente estava conversando, já vou passar para o Galo, mas acho que tem algumas perguntas, algumas dúvidas que ainda ficaram com relação ao Steve, que é um Lores bailarino. Queria ainda entender um pouco mais, você falou de maneira breve, sobre a interação com outros animais. Então, geralmente, quem tem animais gosta de ter mais do que um. Quem gosta muito de bicho, às vezes tem vários e tem espécies diferentes. Então tem um cachorro, tem um gato. Dá para eles conviverem bem? Então, em casa mesmo, atualmente, eu conto com umas 15, 16 espécies. Eu não tinha pensado em tanta coisa, né? Tem alguns que ultrapassam um pouco o limite. É, né? Vamos dar além, né? Mas eles são a minha vida, são os meus filhos e meus companheiros de trabalho. E você tem tudo adaptado para eles, né? Isso, exatamente. Cada um tem o seu recinto. Em momentos de interação, eles podem conviver, mas sempre sob supervisão. Por exemplo, o Galo, ele tem o recinto dele compartilhado com o porquinho da Índia, desde que chegou em casa, se dão super bem. Porém, quando o Galo está solto no quintal com o cachorro, com os outros animais, por exemplo, eu estou sempre de olho. Por quê? Tanto para o cachorro, às vezes, pode estranhar o Galo, quanto o Galo, ele tem um canivete ali, que é uma espora, não tem a espora cortada. Então, ele também, ele pode acabar dando uma no cachorro. 34 quilos de cachorro, mais uma esporada na cara, também leva ao veterinário. Pode dar um problema, né? Então, sempre com supervisão. Porque esses animais têm personalidade, não é verdade? Isso, isso. Então, num dia que um está estranho, pode dar um problema. Existem espécies, por exemplo, eu tenho espécies de baratas, limpas, baratas de florestas. Não tem, as pessoas não têm baratas, não tem. Então, eu sou um pouco estranho. Mas essas espécies, elas podem conviver juntas. A gente tem que a Giovanna ainda não inventou de trazer as baratas no programa. Hoje não, mas quem sabe numa próxima, fazem sucesso também. Eu imagino. E elas, elas podem ficar juntas, por exemplo. O Lóris, por exemplo, ele poderia, se tivesse vindo antes, jovem, convivido com outro, ele também é uma ave monogâmica. Por conta de desde bebezinho conviverem, fica mais fácil, né? Essas aves de bico curva, geralmente, elas gostam de viverem casal. Porque são aves monogâmicas. Elas formam um laço com o casal e seguem com esse casal a vida toda. Então, a ideia, se a pessoa quiser ter dois, pode ser um macho e uma fêmea, então, no caso deles. Sim, pode ser. É legal. Podem procriar? Pode acabar acontecendo. Como as nossas leis, eu estava dizendo, pelo menos para a minha parte, que trabalho com esse tipo de animal, elas são uma bagunça, na minha opinião. Um pouco incoerentes para algumas coisas, né? Muito em algumas coisas. Então, esse lance da procriação, você, em teoria, não pode favorecer com que ela aconteça. Mas ela pode acabar acontecendo. Tem um casal, você não pode... Ela pode acabar acontecendo. E aí, você é proibido de ter um casal? Lógico que não. Faz sentido também. E aí, caso aconteça, então, da procriação acontecer, você tem que tirar a foto, registrar a cópula, que é o acasalamento, registrar a postura dos ovos e ir registrando tudo que for possível para provar que aqueles animais são seus. Para mim, não dá um problema. Isso. Para mostrar que aqueles animais são legalizados. Você não pode vendê-los. Você pode doá-los através de um termo de transferência animal, que é, inclusive, o que aconteceu com o Steve. O dono dele me deu o documento dele, assinou um documento dizendo que ele transferiu o animal para mim, foi registrado em cartório, inclusive, está aqui o documento. Inclusive, você anda com esse documento, né? Toda vez que eu saio com ele, para não ter problema, ele tem a anilha e tudo, mas para provar que ele está em meu nome, em meu registro, eu saio sempre com o documento. Você sabe que outro dia a gente estava falando sobre viagem, fim de ano com o seu pet, e a gente estava falando sobre a importância de carregar os documentos. E no caso das aves, eu estava entrevistando uma veterinária, não uma advogada, mas no caso das aves, ela falou, no caso das aves, é um pouco mais complicado, né? Com a legislação que está entrando em vigor agora, no caso das aves, não vai poder mais. Está doente, não vai poder levar no veterinário, é meio que isso? É praticamente isso, eles fazem de uma forma que a lei, ela fica praticamente impossível de ser cumprida, porque para tirar o guia de transporte animal, você precisa de um laudo veterinário. Como é que você vai sair da sua casa para ir até o veterinário sem o GTA? Não faz sentido. Ou seja, não, não faz sentido nenhum. E eu acho que quando a gente pensa em tentar fechar o cerco para o tráfico, a gente sabe que não pode acabar com a vida de quem tem os animais, né? Claro, a gente tem que entrar, exato, entrar num acordo. Então, por isso, a gente, pelo menos eu tenho um grupo de educadores ambientais, próprio Richard Rasmussen, a gente tem se articulado para tentar fazer alguma coisa no viés político, para mudar realmente, porque se a gente ficar esperando, ninguém vai fazer pela gente. Então, quem tem animal pode se unir a essa casa também, tem que ter, né? É, é só entrar em contato, porque a gente está junto tentando fazer alguma coisa para, pelo menos, quem trabalha com animais para a educação ambiental. Como vocês? Poxa, eu faço um trabalho idônimo, os animais são documentados, trabalham com criança, com pet terapia, por que eu não posso tirar os meus bichos de casa se eles são bem cuidados? Tchau, tchau, tchau.